O soldado ele se cura na imediência de cunha. O que é isso? 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 e aí 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 Não sei que é aquilo! Tá bom! Puxa o que foi! Ai, não vai dar não! Você é louco! Ainda não vai dar não! Para o resto! Não vai dar não! Vá! 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 Ficou muito longe Eu adoro E a gente olha o bairro O que é isso? Eu estou aqui 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 Tem coisa que eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Ele está jogando aqui Ele está jogando aqui Voltou Vai, velho Ableão do volume Vai, cara, vai, querendo Para, para Volta, volta, volta Tem Caras A justiça vem de cima Heróis nunca morreram Objetivo está sob ataque, protejam ele Poder depois pedir O que é que está acontecendo? A gente está no final A gente está no final Não tem mais do plano Não tem mais do plano Ele está no final Tá vendo? Sim, acho que não vale a beleza? Contato visual com o inimigo Como é que não tiram o pego na cara? Ah, tá indo pra cara, olha o que Nada Meu Deus do céu, o jogo inteiro Nossa Não, não, não Não, não Não, não Eu protegerei os inocentes Ah Que porra Minha equipe precisa de mim De volta à luta De volta à luta Agone, bagaçou o nosso tempo Acabou Acabou Teste Peste Jogada da partida Pode pressionar noob Abate Pelo Um segundo Aquele Aquele O que a cara Caraca Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.